Eu sou Solange Aparecidal de Pereira, sou graduanda de licenciatura biológica pela UERJ e também agricultora. Como muitos têm desistido de plantar por conta dos fungos que têm aparecido, por conta da temperatura e clima, muita chuva e têm desanimado os agricultores. Mas hoje, como nós não trabalhamos com nenhum tipo de agrotóxico, hoje eu vim representar para vocês a fungicida de bicarbonato e como fazer para combater o bondor branco e a coça preta. Vamos começar aqui, um litro de água para utilizar, nós teremos aqui 100 gramas de bicarbonato de sódio e 10 ml de leite. Nós vamos juntar em um recipiente plástico todo esse ingrediente, tampar e sacudir. É prático e econômico e você consegue combater os fungos que têm destruído a sua plantação. E no engorrifador, nós vamos colocar o funil. Depois de misturado, não precisa de esperar tempo. Depois de misturado, você coloca no funil. Despeja no engorrifador e... Ao entardecer, sempre ao entardecer, você vai borrifar as suas plantações bem levemente e lentamente. Começando por baixo. Se as folhas estiverem muito infestadas, eu aconselho que peda-se uma esponjinha e coloca no bicarbonato molhadinho e passa na folha. Ou retira as folhas que estiverem muito infestadas para não contaminar toda a sua hortaliça. Aqui está o engorrifador, sempre borrifando e amanecendo duas vezes por semana ao entardecer. E esse produto pode durar três meses longe de temperatura e luminosidade. Você pode colocar sempre embaixo da pia, deixar escondidinho e pode estar aplicando na sua planta sempre que estiver infestada e desejar. Ok? E aí